Nas ruas é quase impossível encontrar alguém que nunca foi incomodado com aquela ligação de um atendente de telemarketing. Eles ligam, perguntam se a gente quer aquele produto que eles têm lá, né? E tentam fazer a gente comprar, geralmente é assim. E a gente fala que está trabalhando e eles ainda continuam, né? E as opiniões são as mesmas sobre esse tipo de abordagem na tentativa de vender produtos e serviços indesejáveis. Eles insistem, ficam fazendo um monte de perguntas e a gente fala que não quer, não quer e mesmo assim eles insistem mais ainda. O problema é que na maioria das vezes o consumidor é vencido pela insistência. Com tantas chamadas feitas de números diferentes pelas operadoras de serviços de telemarketing, uma hora a gente acaba atendendo a ligação e desperdiço um bom tempo tentando recusar o que está sendo oferecido. Para tentar ajudar o consumidor, a Anatel abriu uma consulta pública para identificar esses números. A ideia é inserir nesse tipo de chamada o prefixo 0303 para identificar a ligação de telemarketing. Para se posicionar contra ou a favor, as pessoas precisam acessar até o dia 29 de setembro o site www.anatel.gov.br, clicar em consulta pública em andamento, fazer um cadastro e dar a opinião. A iniciativa agradou as pessoas. Você sabe que tem uma ligação que você não está recebendo, não está programada para você receber, então tendo esse telemarketing você já sabe que não vai atender. Não é toda ligação que a gente está podendo atender no momento, aí você às vezes tem uma de emergência e não sabe se é ou não. Entenda esse número e fica mais fácil. É, se puder atender bem, se não, deixa quieto. É uma proposta muito relevante aos consumidores, porque todos nós sofremos todo dia com várias ligações de operadores oferecendo alguns serviços e produtos. Com essa prefixação aí desse prefixo, a partir daquele momento que você recebe a ligação, você já vai saber que é um serviço de telemarketing. Se você não tiver interesse, você já não atenderia essa ligação de imediato. Em Goiás já existe uma maneira de evitar esse incômodo. Uma lei estadual de 2011 permitiu o PROCON a bloquear esse tipo de chamada no telefone do consumidor. Para isso, basta fazer um cadastro no site do PROCON Goiás. Em dois anos, foram mais de 15 mil bloqueios realizados. Não é cadastrar o número que ele está recebendo a ligação, o número da empresa que liga, e sim cadastrar o número pessoal dele que ele não quer receber em uma ligação de telemarketing. A pandemia, acho que essas empresas, por não ter outras formas de atendimento, estão trabalhando mais na venda por telemarketing. Então isso justificaria o aumento desse número de adeptos ao bloqueio desse canal. Se a empresa insistir, nós orientamos o consumidor a fazer uma denúncia por meio do nosso próprio site, onde é interessante ele anexar uma foto, um print da ligação, anexar um número, informando qual empresa que ligou, que nós estaremos analisando e autuando a empresa, se for o caso, com multa que varia de R$ 900 até R$ 10 milhões. Obrigado. Obrigado.